Coisada, você que ligou lá, né? Vem, quem pediu pra ir lá? A médica. A médica. A médica. Agora eu não sei mais o que você está falando. A médica. A Maria. A médica. A Magda. É. É, foi, foi, foi. Vai tomar uma boa. A médica. Você tirou o aparelho e não tem como falar. Eu tirei porque eu vou tomar banho. Então vai tomar banho. Mas eu quero saber, depois que eu tomar banho, você me colocar o aparelho. E eu quero saber quem que mandou eu ir lá. Porque eu fui lá agora há pouco tempo. Agora eu vou ir indo sempre lá. Hã? Para de gritar, velho. Você foi lá faz tempo. É, olha bem o que você está fazendo comigo. Isso aí é mentira do seu. Você que está inventando essas coisas pra ir lá em Ribeirão. Fala a verdade pra mim. Foi você que foi ligar lá. O que que tem no aparelho aí? Ovô, é retorno médico do ouvido pra fazer os ajustes. A cada seis meses, a cada seis meses, tem que ir lá. A gente colocou o aparelho em agosto. Ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Já está indo pra oito meses. A gente está atrasado. Tem que ir lá fazer o retorno. Mas quem pediu pra mim ir lá? A médica. Quem é essa parte? Põe o aparelho pra gente conversar. Sem o aparelho não dá pra conversar. Tem que pôr o aparelho. Põe o aparelho. Não, depois que ele tomar banho, nós conversa. Viu, cara? Quando ele tira o aparelho, ele procura conversar. Ele acabou de tirar o aparelho e falou que ia tomar banho. Não é? Foi lá outro dia em Ribeirão. Está fazendo um mês que nós fomos em Ribeirão. Um mês. Pra ver o negócio do aparelho. Um mês? É. Chegou lá? Não faz mais, não. Ou dois meses, vai? Agora ele lá outra vez? Pergunta pra avó. Quando foi a última vez que você foi pra Ribeirão? Só uns dois meses mais e não faz. Foi o ano passado. Quem vai poder pra língua do velho? Ó, você não quer ir? Eu não. Não quer ir? Não. Não. Eu vou falar pra ela que você está abandonando o tratamento. Falar pra quem? Pra médica. Ah, mas ela que mandou ir? É. Deixa eu ver se é verdade, hein? Ué. Tem que ir lá fazer os ajustes, ver como é que está. Aquela japonesa. Isso. Ela que pediu pra ir lá? Ah, tá com saudade do Boa Nédio. Ela tá com saudade do Boa Nédio. Não, mas quero saber se às vezes é mentira dele. Você acha que vem me dar uma mentira, foi daqui lá em Ribeirão? Ah, tem dó, né? É só conversando. É que você não conhece com quem você está conversando. Eu conheço o senhor do Boa Nédio. Não é, Caio? Eu chego lá e vou lá perguntar direito pra ela, né? Porra, se ela falar as verdades lá, você vai entrar pros canos comigo. É, então você abre os olhos. O Caio, o Caio, ele tira o pescoço, mas sai correndo e vem a pé. Rapaz do céu. É pro teu bem. Bom, foi ela que mandou. Foi. Pra gente regular o aparelho, ver como é que tá. Pra regular o aparelho? Regular o aparelho em você, pra ver se ele perdeu regulagem, se precisa de mais regulagem. Certo? Esses ajustes. Entende? Se eu não me engano, na caçada de capivora tem. Eu tô falando sério. É. Que coisa, não? Ai, eu não sei. Você arma tanta paciência. Hein? Eu tô falando sério. E na caçada de rã também parece que tem isso aí que você falou. É? Eu não tô... É fisga, né? Não. Ah. É pra regular o aparelho, pra deixar ele reguladinho em você. Mas foi ela que pediu. Mas foi ela que pediu? Foi ela. Fala a verdade. Não, foi Menono. Foi Menono. Foi Menono que pediu. Menono. O Manolo? O Manolo? O Manolo agora. Quem é esse Manolo? Eu não conheço. Então, e por que que ela conhece? Quem que é o Manolo? É Menono. É Menono. Menono. É Menono. Nós vamos falar carne, ceguenta, eu não sei. Bom, você que sabe. Na terça-feira nós vamos lá direitinho. Eu vou perguntar pra ela por que razão me mandou ir lá. Porque se tivesse algum problema, eu já tinha ligado pra lá. Ovô. Ovô, você já começou a cair do burro. Ovô, ó. Quando você coloca um aparelho de ouvido... Depois não encontra isso. Isso é o mais bom dia, vai. Tá bom. Não entendo isso. Ei! Ei, velho, dá a hora.